Vou começar hoje falando com as mulheres, com as senhoras gestantes, e vou falar do ponto de vista da acupuntura. A gestação, como todo mundo fala, como todo mundo diz, não é uma doença, gente. A gestação é um momento da natureza de uma mulher. É o momento em que a energia dessa mulher como um todo, a energia como um todo, toda essa energia que tem no corpo da mulher, está sendo o que? Transformada. Está sendo direcionada. A energia da mulher está sendo direcionada. Direcionada para onde? Dentro da barriga, dentro do útero. Para quê? Para energizar duas celulazinhas que se juntaram. O espermatozoide do homem ou pai, o óvulo da mulher ou mãe. Duas celulazinhas se juntaram aqui, dentro do útero. Elas são duas células que a gente nem enxerga. Elas são muito pequenininhas. Mas elas têm uma carga especial, fenomenal, de energia yin e de energia yang. Que quando bem trabalhada, bem trabalhada pela energia da mulher, elas vão se desenvolver. Elas vão de duas para quatro, de quatro para seis, de seis para oito. E assim elas vão, de oito para dezesseis. E elas vão se diferenciando. O que é isso? Elas vão se transformando em células que vão formar o tecido cardíaco, células que vão formar o tecido cerebral, o pulmão, o fígado, os ossos, o coração. E assim vai. Mas essa energia total da mãe tem que estar bem. Uma energia muito importante também é a energia o quê? Mental. A mãe tem que estar com energia mental, com a cabeça boa. Para passar o quê? Energia mental boa para a criança. A alimentação, aquilo que a mãe come, tem que ser de boa qualidade. Tem que tomar água. Água. Porque para o bebê se desenvolver, já estamos falando de bebê, hein? Já tem alguns meses. Para o bebê se desenvolver, tem que ter o quê? Água. Então, quando a mulher não tem cabeça muito boa, você está entendendo o que eu estou falando. Então, muita ansiedade, muita irritação, muito nervoso, é ruim para o bebê. Quando a mãe não tem uma alimentação muito boa, comer coisas saudáveis, é ruim para o bebê. Quando a mãe não toma água, é ruim para o bebê. Quando a energia da mãe não é boa. Ah, mas quando a energia da mãe não é boa, nem engravida. Isso é verdade. Nem engravida. Mas, às vezes engravida. Às vezes engravida com a energia ruim. Aí que entra a acupuntura, minha gente. A acupuntura para preparar a energia da mãe para engravidar. A energia geral. E nós orientamos a alimentação, a água, a parte emocional. E a acupuntura também trata a energia que estiver alterada. Enquanto a coração, fígado, baço pâncreas, pulmão, intestino, rim, etc. Nós regularizamos, harmonizamos, equilibramos a energia do corpo da mulher. Para ela estar passando uma energia saudável para o bebê. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que pensa. Será que a mulher grávida pode fazer acupuntura? Será que a mulher grávida deve fazer acupuntura? Será que tem contraindicação? Pelo que você está entendendo, eu estou falando para você. Não existe contraindicação. Somente boas indicações. A mulher fazendo acupuntura. A energia vai se equilibrando. O neném vai se desenvolvendo melhor. Vai tendo mais força, mais crescimento, mais equilíbrio. Na hora do parto, essa mulher vai estar preparada. Emocionalmente, fisicamente e energeticamente. Deu para você entender? Então, a mulher deve fazer acupuntura antes, durante e depois da acupuntura. Para manter equilíbrio, cabeça, mente, espírito, energia. Para poder gerar, gestar, dar à luz. Dar à luz, né? E cuidar do seu bebê. Porque até o leite materno precisa ter qualidade. Precisa ter boa energia. Para esse neném receber uma energia boa nos primeiros meses de vida. Entendeu? Então, fica com essa informação. Eu acho que é uma informação preciosa que você vai pensar, pensar, pensar e procurar um acupunturista. Que na minha prática, como clínico geral, como acupunturista, e que trabalho já há muitos anos, e recebo muitas gestantes, eu posso te afirmar, a acupuntura é muito bom. Tanto para o bebê, quanto para a mamãe. Um grande abraço para você. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho